É Rio de Muitas Portas Bahia que tem janela É o mundo que não tem canto É o pensamento que voa É Rio de Muitas Portas Bahia que tem janela É o mundo que não tem canto É o pensamento que voa O vento me levando lá no Pantanal Pra vertuio voando mas me sinto mal Porque a poluição está se alastrando E a toda humanidade está ameaçando Me lembro de um amor que guarda o meu retrato Me dizia que este mundo ainda tem salvação Negritude mantém vivo meu sangue africano É por isto que este canto vem do coração É Rio de Muitas Portas Bahia que tem janela É o mundo que não tem canto É pensamento que voa É pensamento que voa Pra banda das alacoas Me leva pra Guarapira Nas terras da Paraíba São Paulo tá tal juíza Porque não quis me prender Mineira de Paraíba Mineira de Paraíba Que saudade de você Ai 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 Que voa pra banda das alagoas E o Eva pra Guarabeira Nas terras da Paraíba São Paulo tá tal juíza Porque eu não quis me prender Mineira de Paraupeba Que saudade de você Ai, ai, ai Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Ai, ai, ai E rio de muitas portas Bahia que tem janela E mundo que não tem campo E pensamento que voa E pensamento que voa E pensamento que voa Pensamento que voa Pensamento que voa